Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com a mostra Spielberg. Dono de uma filmografia impressionante, o cineasta americano produziu e dirigiu inúmeros sucessos que marcaram gerações e conquistaram público e crítica. Na mostra Spielberg, os espectadores poderão conferir 31 longa-metragens deste mestre do cinema contemporâneo, entre eles clássicos como Jurassic Park, E.T., O Resgate do Soldado Ryan, Tubarão e muitos outros sucessos. A mostra está no CCBB até o dia 8 de maio. Confira a programação completa no site. O projeto Eletrorama segue com mais uma apresentação da sua atração Curto Circuito, que acontece no Centro de Artes da Maré. Eletrorama busca o diálogo de sons, formas, imagens, palavras e movimentos que se manifestam no encontro da música, da poesia, da dança e das artes visuais. É dia 28 de abril, sexta-feira, às 8 horas da noite. Com o objetivo de utilizar a música como instrumento de transformação social, a terceira edição do Festival Música que Transforma começa nesta quinta-feira em formato virtual e presencial. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Orquestra Petrobras Sinfônica e de forma presencial na Fundição Progresso, do dia 27 a 29 de abril, com oficinas, palestras, mesas redondas, masterclasses e concertos. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Comecei a perceber que ser músico dava para mexer com os sentimentos das pessoas. Aí foi isso que me fez querer ser músico. As informações você encontra no site da Orquestra Petrobras Sinfônica. O espetáculo infantil Rosa e a Floresta é uma jornada inspiradora de descobertas. A relação com a natureza, o conhecimento dos antigos, a importância das florestas e seus povos originários permeiam a narrativa do espetáculo. A temporada segue até 7 de maio pelas praças e jardins do Rio de Janeiro. Anota aí, 29 e 30 de abril, no Museu da República. No dia 6 de maio, na Quinta da Boa Vista. E no dia 7 de maio, na Praça dos Cavalinhos. Para celebrar quatro décadas de história, a grande companhia brasileira de mistérios e novidades volta às ruas com o espetáculo Chegança do Almirante Negro na Pequena África. A peça com dramaturgia em cordel é inspirada no episódio da Revolta da Chibata em seu líder, João Cândido. As apresentações serão em três dias e em três espaços diferentes. Na Praça da Harmonia, no dia 29 de abril. Na Praça Mauá, no dia 30 de abril. E no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no dia 1 de maio. Todos os dias, às 4 horas da tarde. A exposição Ana Braga Submersões é um panorama da obra da artista no Paço Imperial. Serão apresentadas 36 obras de três séries distintas. Ternas Peles, Memória Submersa e Puro Álibi. Os trabalhos vão ocupar três salões do Paço Imperial e trazem temas como ecologia, violência e questões de gênero. Ana Braga Submersões fica em cartaz até o dia 21 de maio. A entrada é gratuita. Átila Yamarino é um dos convidados confirmados para o Festival 3i 2023, que acontece na Casa da Glória, entre os dias 5 e 7 de maio. O cientista, que ganhou notoriedade nas redes sociais durante a pandemia de covid-19, vai ministrar o workshop da redação A Timeline, Estratégias para o Jornalismo Dinâmico. Os participantes terão atividades teóricas e práticas com o comunicador científico, que soma mais de um milhão e meio de inscritos em seu canal no YouTube. Além de Yamarino, o evento vai reunir mais de 40 profissionais para discutir inovação, sustentabilidade, potência do jornalismo brasileiro e latino-americano, regulação das big techs, inteligência artificial. Não tem nada melhor para você saber o que você sabe ou não sabe do que você trocar um slide na apresentação e entrar alguma coisa que você não sabe. Bate aquele vazio no estômago e você fala, meu Deus, eu não sei isso, o que eu estou fazendo aqui, eu sou uma fraude. As inscrições para o workshop podem ser realizadas no site do Festival 3i. Lembrando que as vagas são limitadas. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerjo, canal do povo.